E aí, pessoal, eu vou falar desse filme que é bem divertido, que me lembrou até os filmes do Roberto Carlos, dos anos 70, que é o Arthur, o Milionário Sedutor, de 1981, que traz aí o Dudley Moore e a Liza Minelli, que eu me surpreendi, não sabia que tinha Liza nesse filme. Enfim, é um filme, assim, bem interessante, que a gente se diverte assistindo, tem até um remake que eu não cheguei a assistir, mas não deve ser tão engraçado assim, porque esse é muito, muito comédia dos anos 80, ele é um milionário beberrão, que ele só quer ter uma boa vida, então ele tá sempre ali nas páginas do jornal e a família despreza isso, e quer porque quer que ele case com a Susan, que é de uma família rica, pra continuar com a fortuna e coisa e tal, só que ele não gosta dessa Susan e ele gostaria de se apaixonar por alguém pra poder casar. E aí, eis que ele acaba achando essa pessoa, assim, só que ela não é a pessoa dos sonhos da família dele, e aí que dá todo o rolo desse filme, mas é tão bonito, assim, é legal de ver, e ele quer negar a fortuna dele pra conseguir ficar com essa pessoa, né? Então, é muito legal, assim, é muito legal de ver esse filme, eu gostei bastante, é bem divertido, eu nunca tinha visto um filme com a Liza Minnelli, gostei bastante também. Enfim, é isso que eu tenho pra falar, assim, gostei muito desse filme, e o remake eu teria que ver pra dizer, mas eu já vi uns pedacinhos e não achei tão divertido assim. Ele é com o Russell, acho que é o Russell Brand, que faz o Looney no Rock of Hates, mas se alguém assistiu, me conta aí.